MÚSICA A tunadão 1998, o túnel do Instituto Politécnico de Viseu, promoveu mais uma edição do Cidadão, Sertame Internacional de Tunas Académicas do Dão. A 11ª edição do evento decorreu na aula magna do IPV e contou com a presença da Versos Tuna, Tuna Académica da Universidade do Algarve, da Afonsina, Tuna de Engenharia da Universidade do Minho, da Antonia, Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, da Estudantina Universitária de Lisboa, da Tuna Dão e da Infantuna Cidade de Viseu. MÚSICA Ao longo de dois dias foi possível assistir a serenatas, um desfile de tunas, bem como o festival em si. As tunas participantes desportaram entre si os prémios de melhor serenata, melhor instrumental, melhor original, melhor solista, melhor pandeireta, melhor estandarte, melhor passacales, tuna mais tuna e melhor tuna. MÚSICA MÚSICA MÚSICA